Oi, boa noite, que bom ter vocês com a gente. Olha, a gente já começa esse programa parabenizando o escritor Itamar Vieira Júnior, que essa semana recebeu uma grande honraria, né, Cunha Júnior? Boa noite. Boa noite, Didi. Sem dúvida, a gente começa com essa notícia. O premiado livro dele, Torto Arado, é candidato ao International Booker Prize 2024. É a única obra escrita originalmente em língua portuguesa, numa lista aí de pré-selecionados, de 13 pré-selecionados. É, e os finalistas serão conhecidos no dia 9 de abril. Até lá, dedos cruzados para Torto Arado, um prêmio que vai despertar o interesse internacional pela obra, né, do Itamar, porque é a tradução dessa obra que está participando do prêmio. E aqui no Brasil, o livro já vendeu mais de 800 mil cópias. Nossa, isso para a literatura no Brasil é incrível, né? Opa, boa sorte para o Itamar. E a gente segue com o nosso cardápio de hoje. Olha o que a gente preparou. O Metrópolis invadiu as gravações do programa Balaio, da TV Cultura. Todo domingo, Renato e Chico Teixeira reverenciam a música popular brasileira em encontros memoráveis. No coração do Bixiga, a Vila Itororó foi o cenário perfeito para a gravação do filme Saudosa Maloca. O diretor do longa, Pedro Serrano, fez um passeio com a gente pela locação. A Saudosa Maloca lá era a fachada, né? Era a fachada. Eles entravam naquele buraco e aí já não valia mais nada, porque você não pode, é preservado, né? Você não pode filmar lá dentro. E assim se fez nossa Maloca. Mais esburacada que tamborim de escola de samba na quarta-feira de cinza. Saudosa Maloca é um tributo a Adonirã Barbosa e traz o sambista relembrando histórias de uma São Paulo que já não existe mais. As músicas de Adonirã nos guiam por tantas lembranças. Fizemos se meter, não fomos lá pra brigar, nós fomos lá pra comer. Na hora que a se enfiemos debaixo da mesa, fiquemos ali de beleza. Vendo o Nicola brigar, por ali a pouco. Escutemos a patrulha a chegar e o Sanzinho Oliveira falar. Não tem importância, vou chamar nossa ambulância. Caramba, pessoal. A situação aqui tá muito cínica. O mais pior vai pras clínicas. E olha ele aqui com a gente, que vive Adonirã, Paulo Miklos, direto da Saudosa Maloca, pro estúdio do Metrópolis. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, querido. Que lindo ver você de Adonirã, que trabalho maravilhoso, né? Porque é um ícone da cultura brasileira, um ícone da cultura paulista, do samba. E ele traz, nessa figura, esse artista traz tantas camadas, né? Sim, é um grande barato poder viver o Adonirã Barbosa, né? Ele mesmo um personagem, né? Criado pelo João Rubinato, o Adonirã Barbosa. Essa figura tão marcante, né? Na memória do Pú, do brasileiro, né? É uma figura incrível, assim. O chapéuzinho, o bigodinho, a gravata borboleta, né? As características. Ele parece que é um personagem que resiste no tempo. Ele tá dizendo, eu sou de outra época, né? E é dessa época, desse São Paulo antigo, né? Que ainda resiste poético que a gente fala no filme. É muito lindo também ver que a gente se aproxima do Adonirã a partir da obra dele. O filme traz essa proposta pra gente, né? E aí, a gente viu aí. A gente tem frases do Adonirã que ele falava, que você repete. Frases que também estavam nas músicas, né? Sim, as músicas... Na verdade, os personagens, a ideia do Pedro Serrano é muito bacana, que os personagens das músicas tomam vida no filme. E as histórias, elas se entrelaçam. Então, é muito interessante, porque é um spoiler que a gente dá, porque as canções já dizem o que acontece com os personagens, né? Então, a Iracema, por exemplo, né? A moça que é atropelada. Então, a gente sabe que isso vai acontecer, mas não sabe quando nem como. E essa que é a delícia do filme, porque as histórias se cruzam, os personagens tomam vida. E é uma espécie... Na verdade, é o Adonirã Barbosa e os próprios personagens dele convivendo. É, essa é a que o cinema pode proporcionar. É uma fábula ali também. É uma fábula. E é engraçado, é gostoso da gente ver... Um belo desafio pra você, como ator, fazer um personagem que a gente conhece tanto e que ficou marcado por muitas características singulares, né? É. E o próprio Adonirã, super ator, né? Que ele vem do teatro, sempre bem-humorado. E tem essa obra que é monumental, né? Dos sambas, que retratam esses personagens simples, da gente simples, do povo, e as tragédias, né? As dificuldades da vida e tudo, mas de um jeito tão terno, né? Eles aproximam a gente, despertam uma empatia com esses personagens, né? É muito... Não é... É alguém que acompanha a gente desde sempre também, parece, né? Porque também a gente ouve as músicas. Então, são essas vidas que ele também colocava no rádio, escrevia sobre essas vidas. É um homem que está muito ligado a isso. Agora você, e o sotaque? E a preparação? E o jeitinho? Como é que foi isso? Ó, Didi, a gente se preparou, viu? Nós estudamos o Adonirãs, porque a gente fala um Adonirãs fluente no filme. Para isso acontecer de uma maneira bem solta, né? Espontânea, a gente se preparou, né? Além dos ensaios, das cenas, tem muito humor físico, né? Porque o Gero Camilo e Gustavo Machado arrasam em cena, né? Eu, parte do tempo, assisto os dois, porque eles arrasam. Eles têm essa coisa da palhaçaria, do clown, né? De um por cima do outro se atrapalhando e tudo mais, que é muito divertido. E o Adonirã faz um pouco o papel do pai, dando bronca e tal. Então, eu estou sempre bronqueando com eles, assim, e tentando botar ordem na maloca, né? E que bom para você, como esse artista múltiplo que você é e que é músico também, estar fazendo um personagem que também foi múltiplo, né? E que é múltiplo. Então, você está ali cantando um samba desse sambista roqueiro. É rock and roll, Adonirã, né? Não é? É, da maneira como ele descreve os causos, né? Como ele conta. E as músicas são filmes, né? Você vê uma canção como Saudosa Maloca. Ela, em si, é um filme. Várias canções são assim. O samba no bexiga, tantas outras, né? Mesmo o do Ernesto, que não aparece no samba, também são causos que podem virar um filme agora, né? Porque todos esses sambas estão presentes e tem muita citação, como você também disse, com outros sambas, né? Às vezes, aparece uma imagem que é uma citação a um samba. Às vezes, a gente fala as coisas que estão no texto da gente. É muito maravilhoso, porque aí você vai fazendo a sua própria ligação do que é que você consegue reconhecer, do que está no filme e do que está na obra. Bom, e aí a gente mergulhou, né? Nesse universo do Adonirã, inclusive nos cenários. Porque a gente foi conhecer um dos cenários mais importantes desse filme, que é a Vila e Tororó. Um conjunto arquitetônico que fica no bairro do bexiga, lugar, aliás, que o Adonirã conhecia muito bem. E ali, na Vila e Tororó, que foi o primeiro condomínio fechado do Brasil e que serviu para a moradia de grandes produtores de café, a burguesia paulistana, com o passar do tempo, enfrentou decadência, o abandono. Mas existiu a especulação imobiliária e hoje abriga um centro cultural da Prefeitura de São Paulo. E o Adonirã cantou tudo isso. E a Vila e Tororó foi o cenário perfeito para esse diretor aqui, o Pedro, que está lançando o Saudosa Maloca e muitas cenas se passaram por aqui. Na verdade, eu sempre quis filmar aqui. Desde que o projeto começou a se concretizar, eu pensava, não, a gente vai ter que ficar boa parte das nossas diárias na Vila e Tororó. Tanto por onde a gente está, né, que é o bexiga, ou seja, tem uma ligação direta com a Donirã, né, que ficou muito marcada essa relação dele com o bairro. Inclusive, tem aquelas clássicas imagens da TV Cultura dele andando por aqui com a Elis Regina, trazendo ela para passear, e ele fala assim, né, vou te mostrar o bexiga antigo, como é que é. Ainda está uma beleza ainda, hein? Deixar melhor, mas está bonito ainda. Ainda está? Está bonito. Então me mostra, porque eu conheço muito a senhora. Vamos embora. A gente quis usar também, né, a São Paulo fora daqui, então tem cenas filmadas no centro mesmo, e eu acho que a cidade é um personagem do filme. Eu acho que a gente entende tanto a paisagem social, humana, e a gente acaba também abordando uma, digamos, uma paisagem cultural, né, desses sambas do Donirã, que são São Paulo, digamos, imortalizados em música. A Vila Itororó foi idealizada pelo imigrante português e mestre de obras Francisco de Castro. 37 edificações que terminaram de ser construídas na década de 1920. Esse marco arquitetônico e histórico da cidade, tombado em 2005, passou por muitas transformações, assim como São Paulo. É maravilhoso ver essa saudosa maloca e ver também o Mato Grosso, o Joca, né? Sim, e aí acho que a escolha do Gero, por toda a habilidade que ele tem, que eu conhecia o trabalho dele, não só de outros filmes, mas do teatro, assim, essa linguagem corporal que ele tem, o timing de humor, a profundidade dele como dramaturgo, como poeta, como ator. Dizia ele que veio até São Paulo andando, ou melhor, correndo para escapadas confusão que se metia. O Joca, o Gustavo Machado, eu queria, tinha que ser um tipo popular, mas eu optei por fazer. Eu sempre digo que os dois são como se fossem fragmentos do Adoniran. Mas o que é, Forgado? Não vai dormir nesses pau aí que eu deixo as bolas aqui. Ah, me dá um cigarinho nesse. Ai, cansei demais, trabalho é coisa muito ruim. Não, é difícil. Fazem esses jogos de palhaços mesmo, que a gente trabalhou muito... É verdade, parece uma coisa bem clown mesmo, é bem palhaço, né? A senhora conhece o Ernesto? Ele mora aqui ou não? Não. Um barrigudinho, sim. O Ernesto tá barrigudo, não. O Ernesto tá barrigudo, sim. Tá sim, sim. Peraí, comenta barriga. Não, parece grave. Não conhece ou não mora aqui? Eu queria que você falasse um pouco sobre as pesquisas, porque você também fez um documentário sobre o Adoniran. Juntou essas duas coisas, Pedro? Sim, total. A minha grande pesquisa, que serviu de embasamento para o longa agora, de ficção só do zoológico, foi fazer o documentário. Foi ler muito, mas foi entrevistar os amigos, os produtores, a família, quem tava vivo. Você tá mais que na hora de merecer uma praça? Não, eu não quero que era uma avenida. Uma avenida? É, avenida não. Por quê? O cara andando, eu sempre lembro de mim, compreendeu? Quando eu digo que é baseado na obra, é porque é muito dos sambas, quem conhece vai reconhecendo as frases das músicas na boca dos personagens, mas também ele se ancora muito no trabalho que o Adoniran fez na rádio, como radioatora. E lá embaixo, meus colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais, silêncio. Que bom a gente falar da nossa identidade, né? E as discussões que o Adoniran traz, que o filme traz a partir da música Saudosa Maloca, são discussões de hoje. É da especulação imobiliária, é do nosso lugar na cidade, é da fala do povo, né? Da gentrificação, né? Da gentrificação. E essa coisa veloz, né? Do pogrécio, como dizia o Adoniran, né? É implacável, né? Mudando a nossa paisagem emotiva, né? Então, eu me vi passando pela casa onde eu cresci com meus pais, já tem um prédio no lugar. Eu fiquei com essa nostalgia do Adoniran. Falei, isso acontece com a gente, né? E acontece com paulistanos, e acontece nas cidades brasileiras todas, né? É claro. É muito rápido tudo. E isso está acontecendo agora, hoje, em São Paulo, né? A gente vê os bairros mudando de cara, os lugares que são lugares que a gente frequenta e que tem nossa história, vai descaracterizando, né? E vão... Enfim, outras histórias virão. Outras histórias virão, mas é, esse é o desafio, né? De fazer com que a gente consiga conviver com alguns resquícios dessa memória que são tão importantes para a gente. A gente está aqui com o Paulo Miklos, e é claro que a gente quer ver mais Paulo Miklos em cena. Então, a gente separou mais um trecho. O empreendimento vai valorizar a rua, o bairro como um todo. Já reparou como tem muito carrão parando por aqui? Olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa. Pode deixar que em breve você não vai ter que se preocupar mais com isso. Eu vou estudar uma maneira de acabar com esses incômodos. Ah, vai estudar? É. Então, você me avisa quando se formar que eu quero ir no teu baile de formatura. Passar bem. É sobre o que a gente estava falando, inclusive, né? Sobre essa questão desse embate, o Adoniran ali discutindo. Agora, a gente viu nessa cena um Adoniran um pouco mais jovem e em outras cenas o Adoniran um pouco mais velho. Então, você tem, inclusive, dois momentos de Adoniran no filme, né? Sim, o Adoniran em dois momentos. Um momento que ele está no fim da vida nos anos 80, né? E depois, ele relembrando os anos 50, quando ele está junto com os companheiros de Maloca. Foi aqui. É. Então, é um filme de época, muito bem cuidado, né? Você teve nas locações. As locações foram muito bem escolhidas. Aquele, o bonde, por exemplo, lá em Santos, e está muito preservado aquele centro de Santos com o bonde. Então, a gente recria essa São Paulo antiga no filme, né? E o Adoniran é essa ponte. E o trabalho da maquiagem, fabuloso. Eu chegava em casa cada dia com uma idade diferente. É. Esse Adoniran olhando para o passado também traz para a gente um outro tipo de voz, né? Um outro tipo de narrativa. Sim. Ele está nostálgico, ele está olhando para essa cidade que se transformou, né? Sim. E aí, ele conta para o garçom jovem. Que é o Sidney Santiago. Que é o Sidney, maravilhoso. Maravilhoso. É um super ator. E ele está muito curioso, porque ele conhece muito bem o Adoniran, né? O personagem. Ele diz que começou a tocar violão com os discos do Adoniran e tudo mais. E ele quer saber as histórias do Adoniran. E o Adoniran não quer muito conversa, porque diz que o Adoniran mesmo, de verdade, ele era ranzinza, mais velho. E ele ficava tipo, área, área, área. Sai daqui. É porque devia haver um monte de gente, né? Querendo falar com ele, trocar uma ideia, tomar uma coisinha. Ele falava, ah, não, já deu, obrigada. Exato. Mas aí ele se anima e começa a contar as histórias, né? E o interessante é que, a certa altura, ele pergunta, mas o Jóquio e o Mato Grosso existiram mesmo ou não? E ele fala, faz alguma diferença? Ele nunca explica, ele está sempre confundindo. E o Adoniran era assim mesmo, né? Ele dizia, não, ele já esteve no Jaçanã. Não, ele nunca foi no Jaçanã. Era só uma rima com o manhã, com o Jaçanã e tal. Então, ele mesmo desconstruía as histórias. Jogando pistas falsas. Pistas falsas e contava as histórias totalmente diferentes cada vez que ele entrava no assunto. Que ótimo. E aí, no filme, a gente tem uma dessas perspectivas para a história desses três amigos, para esse desfecho. E é bonito também, apesar de triste, é poético. É um filme sobre amizade também, eu achei, né? Sobre amizade, com certeza. É um filme sobre amizade, né? É, sobre amizade e sobre essa paixão pela cidade, né? Pela nossa paisagem, assim, urbana, né? Você gosta, é claro, de Adoniran. A gente já falou, estamos aqui falando sobre isso. Sim. Mas tem alguma memória? Tem um lugar que você lembra da primeira vez que eu vi? Ou tem alguma coisa dentro da sua carreira que lembre o Adoniran? Olha, eu conheci o Adoniran na adolescência, né? A minha formação é da música popular brasileira. Eu amo samba, a música popular brasileira, né? E aí o Adoniran chegou com a Elis, por exemplo, cantando o Tiro ao Álvaro, né? Isso foi muito marcante, porque ele frequentou as paradas de sucesso, né? Quando a Elis cantou a música e tudo. Então, sempre tive uma adoração pelo Adoniran e tal. Quando o Pedro me convidou para fazer o personagem, eu pensei, mas que difícil, né? Que responsabilidade. E como fazer esse personagem que é tão presente na memória das pessoas, né? Tem que criar um Adoniran próprio, um Adoniran possível. O meu Adoniran, né? E aí, em vez de fazer uma caricatura, correr o risco de fazer uma caricatura ou ficar uma coisa assim, copiar os trejeitos, mesmo a voz. Você vê a voz do Adoniran, a gente ouviu ele aqui falando. Você foi para um outro caminho. É muito característico, é. Eu fui para um caminho mais poético, como o próprio filme. Gente, tem que ver. Tem que ver. Saudosa Maloca, dia 21, estreia nos cinemas. E Cunha Júnior já... Anotou, Cunha Júnior? 21 nos cinemas. Paulo Micos. Obrigado, querido. A gente ama você. Paulo, obrigado, hein? Mais uma vez. Obrigado, Cunha. Sempre bem-vindo aqui, querido. Abração. Sucesso para a saudosa Maloca. Bom, começou mais uma ocupação no Itaú Cultural, a primeira do ano. E que exposição, hein? Maria Betânia é a grande homenageada, a menina dos olhos de olhar, a voz que emociona multidões. Uma mostra que reúne os interesses de Betânia, da literatura passando pela família e chegando ao sagrado. O público ainda confere os bordados da Betânia, trabalhos que ela coloca nos tecidos, toda a sua intimidade com a palavra. Está lindo de ver, por isso, não percam. A semana que vem a gente mostra uma reportagem especial sobre a ocupação. A gente volta já já. Eu sou a chuva que lança areia do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver O projeto nasceu de um incômodo que eu tinha de não ter artistas latino-americanos presentes em sala de aula. Hoje a gente vai completar esse mapa com o que vocês acham que representa a América Latina. Eu não sabia nem que a gente era da América Latina Foi descobrir isso através da professora Ana, nas nossas aulas. A gente começou a falar do Torres Garcia, dessa proposta de o nosso Norte-Seu-Sul. Eles foram reunidos em grupos e criaram juntos uma composição que unisse todos os mapas individuais. Cada um trouxe um elemento muito importante da nossa cultura e assim representando todos nós. Ela iria falar de territórios, desde o território geográfico como o território subjetivo da identidade deles e das questões de gênero. O território gênero foi através dos brinquedos do Torres Garcia. A gente questionou se existiam brinquedos de meninas e brinquedos de meninos e como faríamos brinquedos que todos pudessem brincar. Não existe essas coisas de brinquedos de menino ou de menino. O brinquedo pode ser quanto para menina, quanto para menino. Os pais participaram bastante da amostra de arte que a gente teve no final. Eu achei bonito eles poderem ver tudo o que eles produziram. Eu fiquei muito feliz em ver algo que eu tinha feito e ajudado a fazer sendo exposto. O mais importante é o pai vir aqui e ver o seu próprio filho falando sobre o tema, entendeu? O filho estava ensinando o pai. Você reconhecer nas imagens do outro, na sensibilidade do outro, no corpo do outro, no gesto do outro, aquilo que tem em você. Que lindeza, né? A gente está vendo aí uma reportagem com um dos vencedores do prêmio Arte na Escola Cidadã. Um prêmio que traz para a gente a valorização do professor de arte na escola. E é isso que a gente também valoriza aqui no Metrópolis, né? Arte na vida, arte é reflexão. E aí, todo ano, tem cinco professores premiados. A gente vai ver, durante todo esse mês aqui no Metrópolis, toda sexta-feira, uma reportagem de um premiado. Olha essa escola aí de Campo Grande, escola municipal Eupídio Reis. Parabéns, professora Ana Carolina Santin. A gente precisa de arte em todo lugar, né? E você vai ver nessa série de reportagens do Metrópolis, na verdade, que o Instituto Arte na Escola cede ao Metrópolis. Como é que os professores das escolas públicas de todo lugar do Brasil e também de educação não formal conseguem levar muitas reflexões para a sala de aula. E arte. Gente, inscrições, hein? Você é professor de arte, você é educador, trabalha com arte. Informações sobre a 25ª edição do Prêmio Arte na Escola, que já está no ar. Inscrições abertas até dia 15 de abril. Dá tempo. Entra no site, tem todas as informações aí para a gente. Todas as informações para você entender como trazer os seus alunos. Ah, 10 mil reais o prêmio, isso também é bom. Muito bem. E o programa Balaio da TV Cultura completou três meses no ar. Todo domingo, às 9 da manhã, o Renato Teixeira e o filho dele, o Chico Teixeira, recebem convidados da música popular brasileira para prosear e cantar, claro. Pois a gente estava devendo uma visita aos anfitriões do programa. E mandamos o vídeo repórter Rodrigo Leitão para esse encontro. Balaio é uma mistura de ritmos. Bem eclético musicalmente, né? No balaio cabe tudo. A gente pode trafegar pelo caipira, pela música caipira, pela bossa nova, pelo samba. Depois da Inezita, depois do Boldrinho, esse espaço musical da TV Cultura é um espaço de competência, não é para qualquer um. Eu falei, como é que eu vou encarar isso? Fiz algumas canções legais nele. Deixa eu ver ele. De longe. Esse eu não empresto, não é? Não é aquela coisa de entrevista jornalística. É realmente um bate-papo. É bom sempre mostrar aquilo que parece ficar meio escondido. A gente não vê hoje muito um programa desse tipo, né? E ele falou assim, vou mexer na sua música. Eu falei, mexe à vontade. Então ele fez a versão dele, que é um pouco diferente da minha, entendeu? Mas é o jeito que ele gosta de cantar. Eu acho bonito isso da música também. Eu vou ir contando um pouco a história de cada música. Porque cada música tem um momento dela. Tem um momento que ela diz alguma coisa que realmente é o X da questão, né? É o seu principal momento. Eu sei assim, temos uma coisa em comum. Que com 10 anos eu ganhei um violãozinho do meu pai. Sim. E que o Almir pediu emprestado mesmo. Não, não devolve mais, eu já conheço. O Almir não devolve mais. O seu ele não pediu emprestado, né? Não, nem empresto. É muita responsabilidade pra mim estar nesse espaço, nesse horário, ao lado de meu pai, trazendo a essência da música brasileira, da cultura brasileira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e vou viajar. Nós que crescemos como pessoas, aprendendo, assistindo esse tipo de programação também, dá uma alegria imensa. E é como se fosse uma conversa de botequinha entre amigos, né? Coisa que não existe mais. As pessoas só falam por celular, por aplicativo, por celular. E é importante a gente ter essa prosa. Zeca, me diga com franqueza, qual foi a coisa mais perigosa que você fez na vida? Eu falei, foi dividir um apartamento com o Chico César. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Ah, prosa boa, música boa, a gente gosta. E começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, a temporada de óperas do Teatro Municipal de São Paulo. A estreia é com Madame Butterfly, ópera em três atos o compositor italiano Giacomo Puccini. Quem assina a direção é Lívia Sabag. A montagem acabou de fazer uma temporada de sucesso no Teatro Colombo em Buenos Aires e homenageia os 100 anos da morte de Puccini. São apenas sete apresentações e as informações estão todas no site do teatro. Dá uma olhada lá. Algumas imagens? Que tal? Então veja aí. Daqui a pouco a gente volta. E vamos encerrar o programa com cinema. Porque começa na próxima quarta-feira, dia 20, a terceira edição do Oju Roda Sesc de Cinemas Negros. São 25 títulos que serão exibidos em 14 unidades do Sesc da capital e também do interior. Uma amostra que dá espaço pra criadores e criadoras negras e destaca a importância dessas narrativas no audiovisual aqui do Brasil, do mundo também. Além dos filmes que já passaram pelos cinemas, temos um lançamento inédito. É, é o novo filme de Emílio Domingos. É, o nome do filme é Black Hill, Black Power, que mostra como eram os bailes de soul music, espaços de resistência do jovem negro carioca na década de 1970. O Emílio Domingos também está com outro filme na amostra que se chama Chic Show. É um documentário que celebra os 50 anos da festa Black e que nós já falamos aqui no Metrópolis, né? É, falamos. Legal ver os dois filmes, viu? Elas conversam muito, é um lado e outro, dois territórios diferentes, mas muita coisa igual. E aí, vamos ver um pouquinho? Vamos ver as imagens, então, desse documentário novo do Emílio Domingos? E a gente volta na segunda-feira, às 7h10 da noite. Um beijo. Exatamente. Beijo para vocês e até lá. Sou, chega no Rio, o que a gente chama de hi-fi, né? Existia uma juventude carente de algo diferente. Esse movimento começou a se espalhar, né? Foi assim, meio que como um rastilho de pólvora, né? Essa cidade que é a cidade que mais recebeu negros escravizados da humanidade, esses negros pela primeira vez se colocavam e dizem, essa festa é nossa. Eu chegava e fazia um barulho dentro do baile. E eu dançava também pra caramba, tá? Não vou dizer que não dançava, porque eu dançava. O processo era tomar sua Coca-Cola e curtir sua dança e dar seus beijos. Só que existia, da nossa parte, algo mais. Nós vivíamos sob pressão na rua, batida policial toda hora, discriminação racial a todo vapor. A minha participação era exatamente a mensagem, né? Que era o diferencial dos outros equipes. Eu estudo e você, cadê o seu orgulho negro? Levante sua cabeça. A primeira forma da gente se reconhecer como negro bonito, da minha geração, que eu me lembro, foi o soul music. Você imagina do alto daquele sapato de três andares em que altura estava a nossa autoestima, né? A direita, isso era como se estivessem chegando ao Brasil movimentos radicais negros, como os Panteras Negras, por exemplo. Já para a esquerda, era o imperialismo americano querendo acabar com a nossa coisa maravilhosa do samba. A pergunta era a seguinte, aonde vocês querem chegar com esse bairro? Eu tinha noção que eu estava dentro de uma revolução. Dali a gente era o Black Rio. Quase um milhão de jovens dançando nesse estado, que receberam um pensamento crítico, político, do que é ser negro nesse país racista. Cultura e entretenimento? Pronto! Você está no lugar certo? Metrópolis programa. Agora segue a gente, clique no sininho, dá um like, e aí você fica por dentro de todas as novidades. Estou te esperando.